Ashura Otsutsuki, filho do sábio dos três caminhos, foi o verdadeiro criador do Rasengan Porque uns 200 anos atrás ele apareceu usando o Rasengan antes do Minato Bom pessoal, muita gente acredita nisso, porém não O Indra não, perdão, o Ashura não criou o Rasengan Esse Jutsuki que ele tá usando é muito, muito parecido Porém não é o Rasengan Tipo, eu vou basicamente explicar o que aconteceu aqui Algum idiota achou que seria muito legal pelo fato do Naruto ser a encarnação de Ashura Colocar um Jutsu parecido que o Naruto tem pro Ashura Porém, pra não descanonizar algo oficial que é Minato foi o criador do Rasengan, o que eles fizeram? Eles literalmente pegaram o visual do Rasengan e falaram assim Ah, parece, mas não é o Rasengan, é outro Jutsu Tanto que o nome do Jutsu tá aí, eu só tirei bem de bloqueio porque eu tava com preguiça de escrever, tá? Então é basicamente isso pessoal, o visual é idêntico porque eles Ou porque tava com preguiça de criar um Jutsu novo pra ele Ou algum idiota achou que seria legal Colocar um Jutsu parecido que o Naruto tinha Apesar desse Jutsu ter sido inventado pelo Minato E pra não descanonizar e ferrar tudo a história Eles falaram que simplesmente é um Jutsu parecido, porém não é o Rasengan E lembrando pessoal, isso é um episódio filler O Wallace, o que é que é um episódio filler? Basicamente um episódio filler é algo que não existe no material oficial Ou seja, no mangá E tá no anime só pra encher linguiça Basicamente é isso, tá? Então é isso Então é isso pessoal, teve toda a história do Ashura do Inda mesmo e tal Inclusive tem algumas imagens oficiais do mangá, né? Inclusive no mangá mostra que o Suzano do Inda Infelizmente é igualzinho do Sasuke Mas tipo, esse Jutsu aí, esse Rasengan do Paraguai Não existe no mangá Então não é algo oficial, tá? Isso impede dele ser canonizado no futuro? Não, nada impede de aparecer uma cena no futuro lá no mangá Com o Inda usando esse Jutsu Isso aí oficialmente Esse Jutsu vai existir Mas vai continuar não sendo o Rasengan, tá? Lembrando aí, não é o Rasengan Mas é isso pessoal Cara, eu sinceramente não gosto nem um pouco desses personagens Indra e Ashura O Indra até que eu gosto, mas o Ashura não Porque sei lá pessoal Tipo, pode ser implicância da minha parte e tal Porém, sei lá, em questão de habilidades Mas eu acho eles muito contra o Sasuke, do Madara, do Hashirama, do Naruto Fala-se, mas eles são reencarnações do Indra e Ashura Tem que ser parecido mesmo Não pessoal, por quê? A única coisa que reencarnou foi o Chakra O Naruto é uma pessoa O Hashirama é outra pessoa O Ashura é outra pessoa Não são a mesma pessoa A única coisa que eles têm em comum é o Chakra, tá? Eu sei que vocês devem achar esquisito isso De eu não gostar muito de eles se contorver contra o seu um do outro Sendo que eles têm o mesmo Chakra Porém, pessoal, é o seguinte Tipo, o Madara e o Sasuke Eles são reencarnações de Indra Porém, eles têm suas diferenças Tipo, eles têm muita coisa em comum Sharingan, Suzano, sim Mas por quê? Porque eles são reencarnações de Indra? Não, e sim porque eles são do mesmo clã Por isso, eles têm habilidades parecidas Porém, eles têm suas diferenças Por exemplo, o desenho do Sharingan Do Manga que é o Sharingan do Madara É um O do Sasuke é outro completamente diferente O formato, a cor do Suzano do Madara É um Do Sasuke é outro completamente diferente Entendeu? Tipo, eles têm habilidades semelhantes Porque são do mesmo clã Porém, eles têm suas individualidades Por exemplo, o Sasuke sabe usar o Amaterasu O Madara não Ah, Wallace, mas aquele Amaterasu foi colocado pelo Itachi no Sasuke Sim, ele colocou um Amaterasu no olho do Sasuke, sim Porém, ele era de uso único Tanto que quando o Sasuke usou sem querer O olho dele tomou o formato do olho do Itachi Porém, mais tarde na luta contra o Oito Carlos O Sasuke despertou o seu próprio Amaterasu Então, o Itachi implantou, sim Um Amaterasu no Sasuke Porém, era de uso único E mais tarde, o Sasuke despertou o seu próprio O mesmo vai para o Hashirama e para o Naruto O Hashirama, ele tem aquele Inkaidu É estilo Madeira O Naruto não tem Então, cara, eu gosto dessas diferenças Porque por mais que seja reencarnação um do outro Eles têm suas peculiaridades Eles são indivíduos, né? Eles não são só cópias um do outro Mas no caso do Indra e do Ashura Sinceramente, eu não vejo assim Eu só vejo eles como cópias Apesar de eles terem vindo primeiro, né? Eu tenho essa sensação esquisita De eles terem cópias Afinal, eles só foram mostrados depois, né? Mas para falar a verdade Isso tudo de reencarnação Foi uma grande bosta Para falar a verdade Mano, eu odiei esse conceito Porque, mano Antes, Naruto era foda por quê? Ele ensinava a gente que, ó Não importa as dificuldades Não importa se você veio de baixo De não sei o quê Você pode conseguir seus sonhos Desde que você lute Batalhe para isso Blá, 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 blá Mas Agora, Naruto Nós ensinou o quê? Você pode se tornar o que você quiser Desde que você Seja a reencarnação De um semideus Membro de um clã Muito poderoso E Garoto da profecia É isso E tipo Muita gente zoa a Saku e tal Eu gosto muito da Saku Mas muita gente zoa ela Fala que ela é fraca e tal Mas, cara A Saku é a verdadeira Devia ser a verdadeira inspiração Para quem assiste Naruto Porque Ela não precisou ser de um clã Ela não precisou Ser garota da profecia Destinada a ser poderosa Ela não precisou ser A reencarnação de um semideus Para ser uma das pessoas Mais fodonas do mundo Ela conseguiu isso tudo Com seu trabalho duro Né? Ah, mas o Naruto também entendeu É, mas ele estava destinado Aquilo tudo, né? Então, foda-se Tipo, não só a Sakura O Lee O Gai O Jirai Também Praticamente quase todos Os personagens de Naruto Podem ser usados Como forma de exemplo Para você superar Suas dificuldades E crescer o máximo possível Tipo, todos Trazem essa mensagem Menos o protagonista Que pregava isso Desde o clássico Ah, tipo O Naruto é esforçado Pra caramba Sim, ele é esforçado Porém Ele é esforçado Mas, tipo assim Ó Se esforce bastante Se você for esforçado Tiver uma biju No seu rabo Com poder de destruir Uma nação Se você for de um clã Mega ultra poderoso Se você for reencarnação De um semideus E se você for garoto Da profecia Destinado à porra toda Você consegue Tipo, é esse É essa vibe Que me dá Sabe Tipo, os outros São esforçados Mas eles conseguem Só com esforço O Naruto não Beleza Tipo, o fato Do Naruto ter Akurama Não me incomoda O fato de ele ser Do Clão Zuma Que não me incomoda A única coisa Que me incomoda É ele ser o garoto Da profecia E ser a encarnação De Ashura Só essas duas coisas Se eu pudesse Eu descartaria Essas duas coisas Do anime Do mangá Mas é isso pessoal Eu só Quis conversar Aqui um pouquinho Com vocês Não sei se vocês concordam Se vocês concordam Eu não deixei nos comentários Mas basicamente Esse vídeo Foi só pra Explicar Que esse jutsu Não é o Rasengan É um jutsu Parecível Mas não é ele E eu coloquei A minha crítica Aí no meio Mas é isso pessoal Espero que tenham gostado Do vídeo É isso Até mais Fui Fui Tchau 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 Tchau